A CIDADE NO BRASIL 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 É na montra de uma loja que se dá um encontro entre Raquel Strada e o Tofão. E de repente eu vejo o Tofão numa montra. Depois ele tem assim cheio de pelinho branco e eu, oh que amor, tão bonito. Mas pronto, mas sempre muito resistente porque eu sempre disse que todos os cães que ia ter iam ser rafelos. E nunca compraria um cão porque achava muito disparado de estar a gastar dinheiro por um cão. A história entre os dois é quase de amor à primeira vista. Acho que uma relação para a vida tem de ser mesmo paixão ao amor. E eu gostei mesmo, mesmo dele. Mas como em quase todas as histórias de amor, também esta teve um final feliz. E depois não resisti, voltei à loja e fui buscá-lo. Mas foi assim uma história de amor de quatro semanas e pouco. O Tofão está em casa de Raquel Strada há apenas três semanas. Hoje, pela primeira vez, a dona traz um novo cão à rua. Yeeey! Relax! Pus! Como qualquer cachorro, o Tofão precisa de sociabilizar e ter atenção por parte dos dois. É necessário expor este animal aos mais variados estímulos exteriores, ou seja, sons, cheiros, pessoas e outros animais. Pronto! E o senhor foi obrigado a fazer-lhe uma vestinha. É um cão muito sociável. Raquel Strada nunca teve um cão de raça, por isso tem dúvidas acerca deste processo. Ele está a chorar tudo. Ele nunca esteve na rua na vida. Anda sempre ao colo. Raquel Strada recorre à ajuda do treinador Fernando Rodrigues. Mas vocês estão a fazer tantas perguntas? O treinador é que sabe, não sou eu! A apresentadora e atriz considera fundamental ter o apoio de um experto à educação canina nesta fase. Tudo o que aprender agora, seja positivo ou não, ficará para sempre registado na memória do Tofão. Hoje vamos tentar fazer aqui de uma forma algo resumida quais são as situações mais importantes que nós devemos reter relativamente à educação e à preparação de um cachorro até ele atingir uma idade adulta. A parte mais importante, pelo menos nesta fase inicial, é de facto protegê-lo de alguma forma a doenças que possam estar aqui colocadas no chão. Doenças essas podem ser transmitidas por outros animais. E isto porquê? É um cachorro extremamente novo, ainda não tem o plano de vacinação completo, ou seja, o sistema imunitário dele ainda não está criado. Por outro lado, é talvez a situação ou a fase de vida de um cachorro mais importante onde ele deverá ser exposto, de facto, a todos estes estímulos exteriores que nós temos aqui. Ações, pessoas, outros animais que estão aqui ao nosso redor neste jardim, o barulho de carros, o barulho de motas, campainhas. E ele, nesta fase, pronto, sendo um cachorro com dois meses e meio, sensivelmente, está, digamos, como uma esponja emocional. Ele está a absorver tudo aquilo que nós lhe façamos, seja bom ou mal. Então, como é que nós podemos complementar uma situação com a outra? É, de facto, colocá-lo ao colo, ou seja, tentar com aquele noando de covecinho no chão, porque aí poderá inalar ou comer alguma coisa que esteja contaminada por outros animais. Aqui, por exemplo, é um espaço muito comum utilizado por patos e pombos, que poderão transmitir, por exemplo, uma doença, infelizmente, uma taxa de mortalidade muito grande, que será a paravolvirose. É a altura de passar ao treino. Fernando Rodrigues escolhe um primeiro exercício fora do comum. Eu, pessoalmente, um dos métodos que gosto de utilizar com um cão tão pequenino e tão novo, pronto, não dá muito jeito, de facto, que eles, às vezes, andam sempre ao nosso colo, será a utilização de um objeto mais ou menos semelhante a este, onde ele possa ser transportado. Como o sistema imunitário do tufão ainda não está desenvolvido, é preciso proteger este cachorro de possíveis doenças que possam existir no chão e noutros locais. Fernando ensina a dona como colocar o tufão dentro de uma mochila para facilitar o seu transporte. O objetivo é evitar que o cão ande pelo chão. Coitadinho, ele está dentro a fugir! Coloque o tão aqui dentro outra vez. Vá, tufão, vamos para aqui, que é para tu poderes ver o mundo! Estás aqui dentro do saquinho! Estará, eventualmente, se calhar, a protegê-lo em demasia em determinadas situações e, se calhar, a mimar-lo em situações, de alguma forma, incorretas. Raquel Strada não consegue esconder a sua apreensão. A Raquel estava muito apreensiva porque estava a ver o tufão, de alguma forma, enfiado dentro de uma coisa, com a qual, e de uma forma normal, o cão não se estava a sentir à vontade. E é nessas situações que nós, enquanto donos, às vezes, nos devemos autocorrigir. Quando ele se sentir mais confortável, andar com a mochila às costas, de alguma forma, é importante que não o forcemos a este tipo de contacto, que ele tenha sempre, em tudo aquilo que seja estimulações externas, associações positivas. Agora, este é o primeiro contacto. Ok, ele já esteve cá dentro, vamos tirá-lo outra vez. Com a ajuda de um snack, Fernando tenta que este exercício de sociabilização do animal com a mochila seja mais eficaz. Agora, o treinador quer ensinar o tufão a sentar-se. Recorre, de novo, à ajuda de snacks. Raquel, o que eu vou agora fazer com o tufão é tentar ensinar-lhe a primeira ordem básica da educação de um cão, que é o sentar, ou seja, vou pegar num pedacinho deste snack e vou fazer com que o tufão olhe para mim nesta posição. E ele, ao olhar, será mais fácil para ele em que está o rabo no chão. O comando com que eu recompenso o tufão deverá ser sempre o mesmo. É daquela que vai escolher qual é o comando que quer utilizar. O comando ou a palavra? O lindo, muito bem, o bravo. Quando eu dou uma ordem a um cão, ele dá uma forma, fica-se sobre alguma tensão. Quando ele ouvir dizer o bravo, o lindo, ou muito bem, ele descarrega essa tensão emocional que está a sentir. Mais tarde, introduz o comando senta. Primeiro eu quero que ele faça o movimento. Quando ele entender, indo, que o estado do rabo no chão é recompensado, a pouco e pouco eu vou começar a introduzir o comando senta. Agora é a vez de Raquel Strada aplicar o que aprendeu. Como será que se vai sair? Fernando está satisfeito com a receptividade do tufão aos ensinamentos. Estou inclinado a acreditar que ele, de facto, terá grandes possibilidades de aprender muita coisa. Terá é que ser conduzido, obviamente, de uma forma correta. O tufão vai ser novamente posto à prova. Pela primeira vez vai receber uma coleira no seu pescoço. Raquel Strada continua algo nervosa, mas aos poucos e poucos foi também ela relaxando. Senti que ele estava bem disposto, alegre e até a cumprir aquilo que o treinador lhe dizia e a obedecer. Mais uma vez, os biscoitos vão ajudar o tufão a aceitar de forma positiva e descontraída um objeto estranho no seu pescoço. Vou novamente ajudar com o biscoito. Tenha a atenção dele. A atenção dele está focada no biscoito. Coloca a coleira. Já está a jogar com a coleira e nem percebeu. Está lá metida. O treinador pede a Raquel Strada que pratique esta ação. Vai-lhe passar a mão em frente ao nariz. Passa a mão no meio da coleira. No momento que ele for lá com a boca, coloca a coleira no pescoço e faz-lhe festa. Sendo o trefão um cão de raça chau-chau, convém ter uma educação bastante firme. Uma educação firme também se consegue pela voz. É neste aspecto que Fernando precisa de trabalhar com Raquel Strada. Não nos podemos dar grande margem de manobra no sentido de os cães entenderem sempre que quem controla as coisas em casa e fora dela devemos ser sempre nós. A Raquel, como tem a voz ligeiramente aguda, algo fininha... Que simpático. Só algo fininha. E às vezes faz aquela voz de um é velho... Coisas assim do género. E se for um cão é um fator que poderá provocar alguma ansiedade. Porque para todos os efeitos, quando nós estamos a falar com esse tom de voz mais agudo, o tom de voz de bebê, é que para um cão é quase como se nós estivéssemos a ganir. E isso poderá causar de facto no tufão alguma ansiedade a sua voz se começar a fazer a tal voz de bebê. Ou seja, quando falar com ele, seja a dar-lhe uma ordem, a dar-lhe uma recompensa, ou mesmo é o pombo que está a passar atrás de si. É o pombo. Ai meu Deus. Ou mesmo às vezes quando estiver a ralhar com ele por algum motivo. Tufão. Não. Quieto. Exato. É mesmo isso que eu quero. É esse tom de voz, de autoridade, de chefe, que eu quero que a Raquel tenha com o seu cão. Sabe exatamente o que é que é, percebe muito de animais, mas ao mesmo tempo, embora seja um senhor muito alto, assim, é muito maguinho. E acho que gosta muito deles e que os vai tratar sempre muito bem. E acho que nos dá muito bons conselhos. E acho que o tufão se vai lembrar dele para o resto da vida. Portanto, supostamente, se aos dois meses e meio de idade eles ficam uma ata de coisas, ele vai se lembrar do Fernando para sempre. Raquel tem uma última dúvida. A minha maior dificuldade com o cão é tentar perceber como é que eu faço para o ensinar a ir à rua, porque ele já sabe como fazer em casa, acima do jornal, e agora como é que daqui eu lhe digo que é na rua, como é que... É importante ter em conta, um cachorro tão novo normalmente faz as necessidades após duas, três situações. Alguns minutos depois de comer. Sim. No momento que acorda, ou seja, alguns instantes após acordar, ou inclusive, alguns minutos depois de fazer algum exercício físico um pouco mais intenso. Principalmente no horário da comida. Se Raquel conseguir ter um horário fixo, dá-lhe a refeição. No momento que ele der a refeição, imediatamente pega nele e começa a acompanhá-la até à rua. Leva um snack ou dois dentro do bolso. E no momento, obviamente, numa primeira fase, terá que ter alguma paciência, porque vão ser sempre situações novas e locais novos para ele. E no momento que ele começar a fazer as necessidades, diz-lhe o tal muito bem, faz-lhe muitas festas e poderá recompensar o tal snack. A primeira saída à rua do Tufão foi um sucesso. A dona e o treinador estão orgulhosos. Foi um cachorro que, para primeiro contacto, tanto comigo como com as pessoas da nossa equipa, e principalmente com o meio ambiente aqui onde estamos hoje, teve reações muito positivas. Já deu para reparar que, realmente, daqui a alguns meses, a Raquel vai ter ali um pequeno demónio dentro de casa. Eu acho que o Tufão até reagiu muito bem. Eu acho que o Tufão é muito bebê. O Tufão tem dois meses e meio, então ainda não tem muito a noção de tudo. Mas o treinador também diz que esta é a melhor idade para eles aprenderem coisas. Raquel Estrada percebeu bem a importância do que o Fernando ensinou hoje. São aqueles truques pequeninos que nos fazem fazer as coisas de uma forma muito mais fácil, não só para nós, como para o nosso animal de estimação, porque para eles também tem de ser uma coisa boa. E, às vezes, com a ansiedade de o ensinar a fazer determinadas coisas, passamos-lhes ansiedade a eles também e não é a melhor forma de eles aprenderem. O treino está terminado. Por agora, é tempo de recompensa para a estrela. E quando eu tiver alguma dúvida, já sabem, vou telefonar, tenho de mandar o Fernando cá à casa. Eu vou fazer ali uma coisa de Tufão, venho já. Desculpe, mas devolve o meu cão, certo? Fernando! Fernando, eu estou a falar sério! O meu cão, Fernando! Das coisas mais importantes a ter em conta a partir do primeiro dia que um cão chegar à nossa casa é escolhermos um sítio onde ele possa fazer de uma forma descontraída as suas necessidades fisiológicas. Acompanhamos o nosso cão até esse local e, com muita paciência e muita calma, aguardamos que ele inicie então essas mesmas necessidades fisiológicas. Após esse momento, poderemos recompensá-lo com um delicioso snack para que ele faça cada vez mais uma associação positiva àquilo que acabou de fazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho